Música Boa tarde, está no ar mais uma edição do NIT Notícias transmitida em HD. Direto do Centro Gastronômico da UNIT, o sabor saber de hoje vai misturar chocolate e menta. Música E aluna de Gastronomia, Natália Montalvan, vai nos ensinar a fazer minitrufas de menta. Para fazer as minitrufas de menta, você vai precisar de Meio quilo de chocolate meio amargo Uma lata de leite condensado 160 gramas de bala de menta triturada E 60 gramas de chocolate em pó Boa tarde, Natália. Boa tarde. Então, qual o primeiro passo para fazer essa delícia? Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é derreter o chocolate, certo? A gente vai pegar o chocolate meio amargo e derreter. No micro-ondas mesmo, e quem não tiver micro-ondas pode colocar em banho-maria no fogo. Quantos minutos no micro-ondas? Você vai colocando de um em um minuto até derreter. Depende do chocolate para o chocolate. Pronto. Mas aí derretido o chocolate, então a gente passa para colocar o leite condensado dentro. É uma receita muito simples, não é? É super simples. Muito rápida também. E com ingredientes deliciosos. Justamente. Então, agora a gente vai misturar esses dois, tá? E o último passo é colocar a bala de menta. Essa aqui está triturada, não é isso? Essa aqui é uma bala de menta que a gente triturou no processador. E o ideal é fazer isso aqui na hora, né? Porque ela começa a endurecer um pouquinho. Então, quanto mais perto da misturada você fizer, então vai ser melhor, tá? Legal. E outra vez misturar. A gente fica preocupada, né, Natália, com essa questão do chocolate, chocolate, porque chocolate engorda. Mas tem vários tipos de chocolate, né? Exatamente. Aquele com maior quantidade de cacau vai ser menos engordativo e mais saudável. Isso, ele é mais saudável porque ele tem menos gordura, né? Então, quanto mais claro for o chocolate, mais gordura ele vai ter, tá? Então, quando chegar nessa consistência aqui, então ela já está no ponto, certo? Certo. Então, daqui, se você não tiver um bico de confeitar, você pode colocar essa mistura num tabuleiro forrado com plástico e levar à geladeira. Sim. Se você tiver o bico de confeitar, então você vai preparar esse bico para poder fazer a trufa. Bem rápido, né, Natália? Não tem... O tempo maior que a gente vai esperar aqui é o tempo que ele vai para a geladeira. Fazendo isso, então a gente vai para o tabuleiro com papel manteiga, certo? Uma assadeira ou o que você tiver em casa. Então, daqui, você vai começar a fazer a trufa, tá? Tem que ser rápido também, não é, Natália? É. A menta aí vai trazer aquele sabor mais... Refrescante. Refrescante. Então, daqui a gente leva isso aqui para a geladeira, tá? Completando o tabuleiro, a gente leva para a geladeira, espera mais ou menos uma hora para poder depois finalizar com o último passo. Depois de misturarmos todos os ingredientes, montamos, não foi isso, Natália? Fomos para a geladeira durante quanto tempo? Uma hora na geladeira só para firmar no formato que você desejar. Então, assim, quem tem bico de confeitar pode fazer no formato de pitanga, né? E quem não tem pode fazer como um brigadeirozinho, faz uma bolinha e não tem problema nenhum. O efeito é o mesmo, tá? O chocolate fica bom de todo o tempo. Exato, exato. Então, depois disso, depois dessa hora na geladeira, a gente vai pegar e vai passar no chocolate em pó ou, quem preferir, no cacau em pó. Quem quiser, tira o excesso com batidinhas e a mesma coisa. Então, está pronta as nossas mini trufas de menta, não é isso, Natália? Muito obrigada, viu? Obrigada também. Então, agora é só degustar, pessoal. Esta edição do NIT Notícias termina agora. A gente volta segunda. Uma boa tarde. Uma boa tarde.